Música Final de ano chegando e nessa época muitas mulheres, muitas famílias começam a conversar sobre festas, reuniões, viagens e às vezes algumas pessoas começam a ficar meio melancólicas, né Kátia? Verdade Hoje eu trouxe a Kátia Bial, que é psicóloga e a gente vai bater um bate-papo sobre esse assunto, né? Kátia, e aí, nesse final de ano, você nota isso muito nas pessoas? Às vezes um clima de melancolia, às vezes um pouquinho de tristeza Noto, noto, é bastante comum no consultório nessa época aparecer casos de pessoas que não estão tão no clima das festividades tão animadas, tão empolgadas Uma coisa que a gente observa muito nas redes sociais, né? Se você entrar agora, você vê muita gente viajando, passeando, comprando, reunindo, celebrando em casa, recebendo familiares e tal Então, algumas pessoas que não têm esse recebimento de pessoas em casa, essa recepção Essas festas, esse clima Exatamente, ou elas não conseguem entrar, ou elas são realmente pessoas que têm um estilo de vida diferente que não é de receber muita gente em casa, que não é de comprar, de presentear Então, essas pessoas são mais vulneráveis a desenvolver um tipo de depressão que a gente chama de depressão de final de ano Que nada mais é do que uma tristeza por, de repente, não conseguir acompanhar essas pessoas, né? Não conseguir acompanhar numa viagem, não conseguir acompanhar numa festa Só que, quem que falou, né? Que tem que acompanhar todo mundo Eu acho que o problema também, Kátia, é que a gente entra numa rede social hoje, no Facebook e as pessoas postam só fotos de momentos felizes E aí, às vezes, a gente tem uma falsa ideia de que só a gente não tá feliz naquele momento ou não tem tanta... Porque, às vezes, as pessoas colocam festas comemorando tanto Ninguém vai postar também uma coisa mais ou menos, ou uma coisa morna E aí, a gente tem uma falsa ideia de que tá todo mundo mais feliz que a gente Você nota isso? Você acha que, às vezes, a rede social pode contaminar? Eu acho que pode, justamente por isso A grama do vizinho sempre é mais verde, né? E as pessoas realmente não mostram Tanto é que você não vê ninguém postando Ah, eu estou triste porque não veio ninguém na minha casa Eu estou triste porque eu não ganhei presente Então, isso realmente pode criar uma falsa ideia de que Tem que estar feliz, tem que estar com gente reunida Tem que viajar se você ficar em casa É porque você não é uma pessoa querida Ou porque você não tem dinheiro Então, também cria essa falsa ideia de que Nossa, o que eu tô fazendo de errado? Que tá todo mundo fazendo, todo mundo acontecendo E eu não tô, né? Por que que isso acontece, né? Então, eu acho que tem que tomar cuidado E, ao longo do ano, de repente Ir criando estratégias aí pra você Ou conseguir acompanhar, né? Mas aí eu já acho que é uma pressão na sociedade Que eu nem sei se eu tenho que entrar nessa Ou então pra você ir dando valor pra outras coisas Porque essa época, ela é importante pra quê? O sentido dela é importante pra quê? Pra gente encontrar mesmo com as pessoas que a gente gosta É um momento de refletir, né? Sobre o nascimento, né? De Deus, sobre o nascimento de Jesus Toda a questão, né? De católica E que as pessoas valorizam Eu falo católica porque é a minha religião Mas assim, tudo que envolve o sentimento do Natal E também do final do ano Que eu acho que é uma data mesmo Que a gente tem que parar pra refletir Tudo que eu fiz, tudo que eu trabalhei Tudo que eu desenvolvi durante o ano Agradecer por tudo que eu tive Planejar Planejar o próximo ano Aí vem também nossa definição Nossas definições de metas e resoluções Pro outro ano Voltar pra academia Vou economizar mais Vou trocar de carro Vou trocar de emprego e tal Então eu acho que o verdadeiro sentido da data Deveria ser essa E eu concordo com você, sabe? Há muitos anos eu faço isso No meu final de ano Eu sempre gosto de, nas últimas semanas Assim, eu gosto de fazer duas coisas Primeiro, refletir sobre o meu ano Tudo que foi bom, o que eu fiz de bom E fazer planos realmente pro ano seguinte Assim, ah, eu quero perder peso Eu quero fazer mais academia Eu quero trabalhar menos Ou trabalhar mais Isso é uma coisa que eu gosto muito E outra coisa que me faz bem também Véspera do fim do ano Fazer uma faxina em casa, sabe? Tirar tudo de coisa que você acumulou Daquele ano, tranqueira Roupa que você não usa mais Doar Isso me faz tão bem Porque eu fico tão mais leve Então eu consigo chegar mais leve Pras festas de fim de ano Porque você tem o que comemorar Tipo, minha casa tá limpa Tá tranquila Eu fiz um balanço do que foi bom pra mim Eu fiz meus planejamentos pro ano que vem E aí você entra o ano com mais Eu acho que depende muito da gente também, não é? Depende Isso tudo que você falou É meio que uma faxina emocional Uma faxina mental mesmo, né? É simbólico Mas é como se você estivesse fazendo uma limpeza em si próprio mesmo, né? Limpar gaveta Doar o que não te serve mais, né? Pra uma pessoa que às vezes tá precisando Doar brinquedo Quanta criança agora tá esperando o Papai Noel chegar E às vezes a família não tem condição Então eu gosto também de fazer isso Eu pego meu filho, a gente separa os brinquedos Que ele já não brinca mais com tanta frequência Leva pra crianças que precisam Então eu acho que esse realmente deveria ser o espírito do Natal e de fim de ano Fazer uma faxina em nós mesmos, né? Que simbolicamente é como se eu estivesse Quando eu arrumo a minha casa Eu arrumo o meu espírito mesmo Arrumo a minha emoção Eu faço uma faxina pra entrar no novo ano com o pé direito Pra que eu possa mesmo ter tranquilidade De conquistar todas as coisas que eu prometi Ou que eu propus pra mim, né? Todas as minhas resoluções E assim, uma dica que eu dou pra quem De repente fica se sentindo mais triste Mais tristinho, mais calancórico Mais quietinho É assim É uma convenção social, né? De que a gente tem que se reunir com alguém no Natal Com a família Natal é mais família E final de ano é mais amigos, né? Mas quem diz que tem que ser, né? Isso é uma convenção social Então de repente eu tô me sentindo triste Porque eu não tenho nenhum mega evento pra ir no Réveillon Eu não vou contar, fazer a contagem regressiva com ninguém Não vou ter... Não vai pra praia, não vai, né? Não vou ter sete ondas pra pular e tal Mas poxa vida Às vezes entrar em contato comigo mesmo nessa época Pra fazer essa faxina Pra fazer essa revisão mesmo na nossa vida Pode ser tão importante quanto Está sempre cercada de muita gente Até porque se eu... Pensa comigo Se ao longo do ano eu sou uma pessoa que não é de festar muito Não é de sair muito Não é de se relacionar tanto Faz sentido também eu fazer isso só no final do ano Porque tá todo mundo fazendo? É Às vezes não é pecado nenhum Às vezes você escolhe um filme gostoso que você quer ver Ou vai ler um livro Ou às vezes fala assim Hoje eu quero dormir mais cedo Que eu tô num período de folga Que acaba que é um feriado, né? Para as pessoas A gente tem que tentar encontrar dentro da gente Alternativas que nos façam felizes, né? É, eu vejo muita cobrança das pessoas também Assim, com relação a presentes Ah, eu queria comprar Porque tá todo mundo comprando A gente vê agora a propaganda, né? Bombardeando Comprar, comprar, comprar Então assim, às vezes a pessoa quer Ela quer presentear Mas ela vai comprar E ela gasta um dinheiro que ela nem tem Aí ela já entra um ano devendo Aí fica mais nervosa Mais melancólica Porque aí passou o momento ali das festas Ela vai ter um rombo na conta bancária Ou tá devendo no cartão Que vai parcelar durante sei lá quantos meses E aí a melancolia vem com mais força A depressão pode vir com mais intensidade ainda E vai ter resolvido alguma coisa? Não Então de repente é mais fácil Ou você comprar um presente simbólico mesmo Ou às vezes nem precisa Às vezes liga para aquele amigo e fala Olha, tô apertada Porque eu tô, né? Com outras despesas e tal Mas feliz ano novo, né? Desejo que seu ano seja legal Então eu vejo que isso é uma coisa que acontece muito Das pessoas se preocuparem em seguirem Seguirem, irem na onda das pessoas, né? E quererem presentear e não terem condição para isso E uma coisa que eu vejo que é muito comum É, as pessoas chegam no consultório mesmo e falam Ah, mas fulano viajou Aquela invejinha mesmo assim Nossa, fulano tá lá em tal cidade e eu tô aqui Aí pra essas pessoas eu deixo um conselho Ou a gente se planeja durante o ano Economizando um pouquinho todo mês Vai pagando um pacote pra você ir Fazer o que tá todo mundo fazendo No próximo ano, né? Pra você ficar tranquilo no próximo ano, né? Você quer fazer igual todo mundo? Então tá Então vamos planejar Vamos fazer Ou então Acontece muito assim Todo mundo agora fazendo isso Mas por que eu tenho que ir agora? Nessa época tem muita fila Tem lugar que... As frases estão cheias Tá muito cheio Muita sujeira Tudo mais caro, né? Tudo mais caro Muita fila pra tudo Tem lugar que às vezes falta até água Falta até as coisas A fila pra você comprar um pão Às vezes é triplica A fila pra você sair, né? A gente vê sempre os engarrafamentos Nas cidades maiores aí e tal O trajeto que você levaria uma hora pra fazer Você gasta quatro Então às vezes tirar umas férias Em outra época do ano, né? Por que não tirar num mês que não vai ninguém? Tira lá no mês de maio, junho então Que não vai ninguém Aí você tira mais sossegado Às vezes tá até mais barato Às vezes você pode até ficar mais dias Ou então você poderia ficar na cidade X No hotel, né? Você fica às vezes até um pouco melhor Às vezes você fica até num hotel um pouco melhor Com o mesmo dinheiro que você gastaria Com bem menos estresse Do que nessa correria de final de ano agora E se diverte do mesmo jeito, né? Se diverte às vezes até mais É isso mesmo Kátia, muito obrigada Adorei E vou desejar então pra você já Um bom fim de ano Boas festas ou não E pro pessoal de casa também, né? Claro, com certeza Um bom começo de ano aí Que a gente comece com o pé direito E que a gente consiga Se não todas Mas pelo menos Alcançar boa parte das nossas resoluções De final de ano Com certeza